Sejam muito bem-vindos ao último lançamento desse ano. Quem diria ainda, Mani, que chegaríamos até aqui? Pra mim, eu já tô bem. Eu não superei novembro ainda. Novembro, wake me up when novembro ends. Wake me up when novembro ends. Nossa senhora, não quero nunca wake up porque isso foi um sonho maravilhoso. Novembro a gente teve Red Dead Redemption. Já começou bem. Aí depois veio o quê? O melhor jogo de todos os tempos, refeito, assim, no modo do melhor jogo de todos os tempos. É verdade. É? Pokémon, let's go. Pikachu! É, boy! E o último mês do ano não tem muita coisa pra lançar, mas o que tem é coisa boa. É o fino. É o fino do fino. Vamos fechar com chave de ouro. Se aconselha na cadeira ou no sofá e vem com a gente conferir os lançamentos de dezembro. Esse mês maravilhoso, onde você pode pedir de Natal os jogos e não ganhar, no lugar de ganhar uma meia. É muito feia. Just Cause 4 abre o dia 4 de dezembro que tá recheado de lançamentos e chega para PS4, Xbox One e PC. O jogo vai ter mais biomas, mais veículos e mais armas do que nunca espalhados pelo maior mundo já visto em um jogo dessa saga. Então, estamos ansiosos. Eu tô ansioso. Você gosta de Just Cause? Eu gosto de Just Cause porque é mó zoeira. E você? Não curte muito. Throne Breaker, a nova história de The Witcher, chega no dia 4 de dezembro, finalmente, para PlayStation 4 e Xbox One. O game segue uma linha um pouco diferente de The Witcher, mas você ainda vai estar dentro daquele mundo e se envolvendo em escolhas que seguem com suas consequências. Aquele universo maravilhoso de The Witcher agora expandido, né? Expandido num RTSzinho bonitinho, divertidinho, com uns gráficos assim, parece desenhado à mão, cel shading. Inspirado no clássico Wonder Boy, Monster Boy e Cursed Kingdom, chega para o Switch, PlayStation 4 e Xbox One e ainda para os computadores no dia 4. Você vai levar a Jean numa aventura 2D para parar Uncle Naboo, o Tzio Naboo. Eita gente, tem que parar o Uncle Naboo que ele está querendo usar a magia para espalhar o caos pelo reino... É só pelo reino? Não um reino de nada? É só um reino, né? É um reino. Ah, xime é bosta. Tem que ser um reino legal, né? Tem um nome. Só pelo reino. Reino do cogumelo, reino de Hiruli. Pelo reino do Naboo. Mutant Ear Zero Road to Eden é um RPG tático com animais mutantes muito badass e ele chega dia 4 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Que fenômeno é esse que estamos vendo de todos os jogos que a gente falou até agora lançando no dia 4? Deve ser por causa das festividades, lança-se os jogos um pouco antes, para que as mães possam correr desesperadas nas bancas e nas lojas para adquirir essas peças e dar para os sobrinhos, netos? Ou deve ser porque eles não querem lançar depois do jogo mais importante do mês, que quando lançar todo mundo só vai comprar ele e vai cagar para o que vier depois? A sua teoria é muito melhor que a minha. Vocês já sabem qual é. Todo mundo já sabe qual é. Dá para saber que a coisa vai vir fina? Porque o game é dos antigos produtores de Payday e Hitman e esse jogo vem para fechar o dia 4. Então você aí que está pensando o que comprar no seu dia 4 de dezembro, tem muitas opções saindo no mesmo dia. Viu? É verdade, muito jogo. Battle Princess Madeline é outro side-scrolling que também chega em dezembro, dia 6. Você pode jogar ele no PS4, no Sony, no Switch ou no PC. Você vai entrar na pele de Madeline, uma princesa guerreira, que ao lado do seu cãozinho Fritzy, precisa acabar com as garras do mago que quer destruir o reino. Outro reino sem nome, o reino. E finalmente vamos falar do que interessa este mês. Super Smash Bros. Ultimate, um dos games mais acordados dos fãs da Nintendo, chega para o Switch no dia 7 de dezembro. E daí pra frente, meu querido, é Jesus nascendo, é Feliz Ano Novo e é f*** que vem depois, não importa. Não é mesmo? É isso aí, você está no jogo também. Eu vou jogar com você. Ele é o melhor personagem de todos. E esse é o jogo da saga Smash Bros. com mais personagens jogáveis. Serão 74 ao todo. E se a gente contar os Koopalings e o Alf, o número vai chegar aí a 82 personagens jogáveis. Ou seja, muitos personagens da Nintendo, muita confusão, muita porrada. É fofo, é violento, é violento mas é fofo. O personagem que você ama, ele morre, ele cai do abismo e você não sabe o que vai acontecer e é incrível. Você sabe o que são os Alf? São ETs. Qual que foi o dia que saiu todos os jogos desse mês? Dia 4. Que dia que sai o Smash Bros? Não vi. Dia 7. Quantos personagens são jogáveis? 74. P***, meu. Os Illuminatis, meu. Dia 7 ou dia 4? Aí 74... Eu não gosto de animes. E também no dia 7 de dezembro, você vai poder sair rolando no Switch e no computador com Katamari da Mate Reroll. Eu? Essa pipoca tá tão amarga quanto o seu comentário. É que eu não gosto de animes, cara. Eu não gosto de animes. Nossa. Tadinho, fica feio de um anime. É. O Pokémon é o melhor anime de todos. Tô consolando ele, vai ser um grosso. Que deselegante. Só cuidado pra não se empolgar muito jogando no Switch e tentar sair dando cambalhota por aí. Até porque... Rolando o negócio, engolindo o saco de lixo, engolindo o gato, engolindo o cachorro, engolindo sua mãe, engolindo sua casa, engolindo a floresta. Pensa nisso. Se você quebra o seu Switch, o Pikachu ficaria preso aqui para sempre. E o PUBG que chega finalmente no PlayStation 4 no dia 7 de dezembro e ninguém liga porque tá todo mundo jogando Smash Bros. Porém, ainda sem o crossplay porque a Sony, ela... PUBG, muita gente joga, cara. Muita gente vai ligar. Smash Bros. é muito bom. A Sony liberou o crossplay de Fortnite, mas ainda não disse nada sobre o PUBG. O que nos resta aqui é esperar por novidades, né? Porque o crossplay da família tá... chegou para ficar. E pra fechar o mês cedo, Pacas, Borderlands 2 VR chega para o PlayStation 4 no dia 14 de dezembro. Todo mundo sabe o que é um Borderlands. É uma franquia muito maneira e que com o VR vai expandir os seus horizontes gamers num gameplay muito frenético. Eu fiquei curioso de ver como é que é, cara. Eu também fico curioso. Eu gosto de jogos inteiros assim que você joga em VR e aí você fica enjoado em 10 jogos. Enjoa muito, é. Morfa tudo. É melhor não comer japonês antes, né? Deu bom. Booyah! That's how you doing! Qual o tipo de Pokémon é o Eevee? O Eevee é um Pokémon neutro. Neutro? Ele ia estar sempre de boa. Neutro, né? PULAK NUK! Sabe por que eu deduzi isso? Porque ele tem tantos poderes diferentes. Ele tem raio, ele tem fogo, ele tem água. Normal, eu acertei então. Nossa, como você é mala pra f***, né? Nossa, vai se f***. Acertei o bagulho. Acertou, ah miserável. Eu poderia continuar com a minha sabedoria Pokémon aqui pra sempre? Vai, vai, vai. Continua. É... Tô curioso. Não, a câmera já não chega. Fala outro Pokémon. Fala uns fáceis. Fala um Pokémon fácil pra ver se eu sei. Lapras. O Lapras é água. Kengashkan. Kengashkan. Kengashkan é lutador. Eu não sei quem é. Nunca vi na minha vida. Hunter. Não, desculpa. Isso é outro anime. Hunter vs Hunter. Carai, borracha, mano. Kengashkan é ground, ô... Não? Kengashkan é ground? Nem vocês sabem, né? Então pra mim tudo bem. Vai. Cara, são mais de 800. Outro Pokémon. Tem que pegar. Outro Pokémon. Fácil. Dito. Vamos, vai tomando seu c******. Que dito. Dito tem mais socorro. Ditão do cimento, vai. Eu tô brabo, mano. Gente, muito obrigado. Que o mês de dezembro de vocês seja incrível. Que vocês joguem muito. E esse mês foi um mês curto para lançamentos mais grandes de alegrias e felicidade. Superdivestibrois, gente. Um beijo pra vocês. Quer deixar algum recado? Tá triste. Não, ele falou assim. Avisitem o meu vlog que eu estou criando. Avisitem? Não tem nenhum vídeo ainda, mas o canal já está criado. Link na descrição. Vou fazer desafio 50-50. Meio desnecessário, seu comentário.